A Champions reúne os melhores times de cada país da Europa, mas até mesmo os melhores tomam vexames que ficam marcados na história. Bora ver! Imundou! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns vexames que aconteceram na Champions, que vai desde o Milan de Maldini ficando em último no grupo, até a Roma virando o jogo pra cima do Barça. Então já vamos começar com o vexame que aconteceu em 2017, em um confronto entre Bayern de Munique e Arsenal. É, isso foi nas oitavas de final, e quando caiu o Bayern contra o time inglês, a maioria das pessoas apostavam no Bayern, mas não sabiam que ia ser tanto gol, porque a primeira partida desse Bayern contra Arsenal aconteceu lá na Alemanha, e já foi um massacre, 5x1, sem chance. Aí beleza, o Arsenal voltava pra Inglaterra pra tentar um milagre em Londres. Tinha que fazer 4 gols pra seguir vivo na competição, e o Arsenal não era fraco não. Tinha jogadores como o Ozil, o Alexi Sanches, Jihui, etc. Sendo treinados ainda pelo grande Arsene Wenger, o mesmo cara que lá em 2004 ganhou a Premier League de forma invicta. Então não era qualquer coisa. Aí foi, Emirates Stadium lotado pra ver essa partida. E aos 20 do primeiro tempo, o Arsenal abre o placar, 1x0. Faltavam 3, se animaram mais ainda, mas no segundo tempo tomaram mais 5 gols, com o placar fechando igual no jogo de ida, 5x1. Então se a gente for olhar o agregado, o Bayern ganhou de 10x2 do Arsenal, 10x2. Que goleada impressionante mano. Nem na fase de grupos o Bayern meteu 10 gols contra o mesmo time. Que coisa feia hein Arsenal. O próximo vexame que eu quero mostrar pra vocês aconteceu no ano seguinte dessa do Arsenal. Que foi quando o Barcelona de Messi tomou a virada histórica da Roma. Sim, o ano era 2018. E o Barça tinha se classificado pras quartas de final. Depois de eliminar o Chelsea com facilidade nas oitavas. E foi jogar contra a Roma. Que nas oitavas tinha eliminado o Shakhtar Donetsk com muita dificuldade. Ganhou por gols fora de casa. Aí foi, Barcelona contra Roma. Com o primeiro jogo no Camp Nou. E cara, no Camp Nou, o Barça deu aula. Ganharam por 4x1. Todo mundo achou que já era pra Roma. Na volta tinha que ganhar no mínimo por 3x0 contra o Barcelona. Se eles ganhassem por 3x0 a Roma passava por gols fora de casa. Porque tinha feito um gol naquele 4x1 de antes. Mas né, todo mundo duvidava disso. Porque a Roma não é muito conhecida por ir longe na Champions. Mas não todo vídeo do futebol. Os italianos foram pro estádio olímpico com muita raça. E não demorou muito pro primeiro gol sair. Logo aos 6 do primeiro tempo o Dzeko abre o placar. Daí no segundo tempo o De Rossi faz 2x0 de pênalti. E aos 37 do segundo tempo a Roma faz 3x0 de cabeça. Que coisa doida. E o Barça, mano, não tava fraco não? Tinha Rakitic, Piquet, Iniesta, Messi, etc. Essa partida foi um dos seus maiores vexames. Tava com o pé nas semes e perdeu. Outro vexame que eu quero mostrar pra vocês. É um que aconteceu com o Milan lá na temporada 1999-2000. E tipo, o Milan tinha sido campeão da primeira divisão da Itália em 99. Se classificando pra Champions do ano seguinte. E com muita chance de ser campeão. Eles tinham um time incrível. Com Maldini, Cevchenko, Gattuso e etc. Era um dos favoritos mesmo. Aí caíram no grupo que tinha Chelsea, Hertha Berlin e Galatasaray. Não era nada difícil pro Milan passar, né? Só que aí veio a grande surpresa. Em 6 jogos da fase de grupos. O Milan ganhou só 1 jogo. Empatou 3 e perdeu 2. Saindo derrotado justamente contra os mais fracos do grupo. Perdeu pro Hertha Berlin por 1x0. E perdeu pro Galatasaray por 3x2. Com isso só somou 6 pontos em 6 jogos. Ficando em último no grupo. Repito, em último. Caíram fora na fase de grupos. Imaginam dos favoritos a ganhar o torneio ficarem em último no grupo. Tá doido. Pelo menos 3 anos depois. Em 2003. O Milan foi campeão da Champions. Depois de trocar de treinador, claro. E nessa mesma temporada que o Milan foi campeão. Aconteceu outro vexame. Mas não com o da Itália. E sim com o Bayern de Munique. Pois é, o Bayern de Munique era muito forte no início dos anos 2000. Tanto que até ganharam a Champions League em 2001. Com jogadores como o Saino, Kofuri e até o Oliver Kahn. Sim, aquele Oliver Kahn que era considerado o melhor goleiro do mundo. E o técnico era um tal de Otmar. Muito conhecido na Alemanha. Então beleza. Foram campeões em 2001. Chegaram até as quartas em 2002. Onde perderam para o futuro campeão Real Madrid. E estavam com muita expectativa para a próxima temporada. Porque tinham mantido vários dos jogadores que tinham sido campeões em 2001. Como o Oliver Kahn e até o técnico era o mesmo. Tinha tudo para dar certo. Então quando foram sorteados os grupos. O Bayern caiu no que tinha Milan, Deportivo La Coruña e Lens da França. Era um grupo difícil, mas nada que o Bayern não resolvesse, né? Mas aí quando começou a primeira fase, o Bayern impressionou. Pela Ruinsice. Mano, em 6 jogos da fase de grupo, os alemães não ganharam nenhuma, nem o Minha. Empataram 2 e perderam 4 jogos. Somando apenas 2 pontos em 6 partidas. Ficando em último no grupo. Tipo, foram tão ruins que perderam as 2 partidas contra o Milan. As 2 contra o La Coruña. E empataram 2 contra o Lens. Nem do Lens os caras ganharam. E se a gente for pegar todos os times que disputaram a fase de grupos daquela Champions. O Bayern foi a segunda pior equipe em pontos. Pois é, de 32 clubes, os alemães terminaram na posição 31ª. Ficando atrás do Rosenborg da Noruega. Genki até atrás do Maccabi Haifa de Israel. Pensa que tragédia. Essa foi de fato a pior campanha do Bayern na Champions na história. Mas olha que coisa. Mesmo sendo horríveis na Liga dos Campeões. Os caras, naquela mesma temporada, foram campeões do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Que coisa, não? Perderam num, mas compensaram nos outros. E aí, você também considera a Champions League como o campeonato de clubes mais importante do mundo? Comenta aí. E comente também outros temas relacionados à Champions League. Assista meus outros vídeos. E se inscreva no canal. Beleza? Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri